Vamos lá, sem enrolar. Já enrolei demais, vamos para as notícias, porque hoje é um dia agitado. Cruzeiro fecha a preparação neste sábado, é quando o técnico Paulo Pessolano vai definir a equipe. Eu estou curioso para saber, hein? A gente vem no pré-jogo lá antecipando o time, muito provavelmente. Mas o que pode fazer o Pessolano? Matheus Bidu, tempão sem treinar. Acho que nem ser relacionado vai. Se for, vai para o banco, porque não treinou? Hoje fez só uma atividade à parte no campo. Então o Rafael Santos mantido. Ele preservou o Giovani Jesus e colocou o Marcelinho lá no Recife. Pode voltar com o Giovani Jesus, mantendo os três zagueiros. Rafael Cabral é o goleiro, o Willio Oliveira e Neto Moura. Edu deve voltar, é o titular, é o artilheiro do time na temporada. E aí? Já já foi preservado, o Luvanor foi preservado. Canezinho era titular e está voltando. Jogou os 90 minutos contra o Náutico. Segue entre os titulares? Se o Canezinho seguir, vão sobrar duas vagas. Uma do Edu e a outra. Já já? Luvanor? Enfim, Rafa Silva? Vamos aguardar. Então a última atividade na manhã deste sábado define a equipe do Cruzeiro. E na manhã deste sábado, o Cruzeiro vai fazer aquela varredura nos ingressos. Às vezes o cara colocou no carrinho, não comprou. Às vezes não deu sequência no finalizar pagamento. Então esses ingressos vão voltar muito provavelmente ao longo deste sábado. Mas agora não tem mais nada. Entra no site. Sócio, não sócio. Acabou. Carga de 60 mil. Tem um espaço ali para a torcida do Sampaio. Então o Cruzeiro vai colocar mais de 55 mil com certeza. Tem sempre aquela quebra. Às vezes a pessoa compra e não vai. É sócio cativo e reservou, mas não vai. Então mais de 55 mil com certeza. Para uma grande renda. Um grande público. E que este público, como eu falei mais cedo, possa fazer a diferença. Empurrar o Cruzeiro com uma vitória. Porque será uma vitória fundamental para seguir na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao final da rodada. O Cruzeiro é o último jogo da rodada de número 8. No domingo então. Às 11 da manhã. Nesta volta ao Gigante da Pampulha. Último treino neste sábado. Depois os jogadores devem ser liberados. Se representando muito provavelmente à noite. Porque se chegar cedo no domingo. O jogo é 11 horas da manhã. Então o pessoal deve se concentrar. Vamos jogar 11 horas. No início da noite. Na toca da Raposa 2. E é quando o Cruzeiro vai divulgar a lista dos relacionados. Quem sabe tendo o Felipe Machado de volta. Como opção. O Machado que já vem treinando a semana inteira. Recuperado da pancada que ele recebeu no pé. E até chegou a trincar o osso do pé. E por isso ele ficou aquele longo tempo. Afastado das atividades. Na toca da Raposa 2. E agora podendo reaparecer. Para a gente fechar sobre o patrocínio. Uma informação que foi antecipada aqui no canal. A Gerdau. Finalizando aí os detalhes com o Cruzeiro. Eu vi até muita gente perguntando. Se seria um patrocínio Master. Desde lá atrás eu falei. Que era uma coisa para futebol feminino. E até uma possibilidade ou outra. De categoria de base. Enfim. Mas pelo que eu apurei. Em termos de futebol feminino. Estampando aí a marca no patrocínio Master. Seria um valor muito considerável. Que a Gerdau está disposta a pagar. Então o Cruzeiro deve divulgar os detalhes. Enfim. Mas é uma negociação que acontece. E o Cruzeiro está buscando. Com a equipe do Ronaldo. Outras possibilidades. Para a sequência. E para sempre gerar novas receitas. Isso é muito importante. Olá Unidos pelo Cruzeiro. Bora lá completar um pouco mais aqui das notícias. Junto com esse grande guerreiro. Samuel Venâncio. Sempre trazendo aqui as últimas informações. Do nosso Cruzeiro. Falando de Cruzeiro aí. No domingo. Jogo que está marcado para 11 horas da manhã. O Cruzeiro enfrentará o Sampaio Corrêa. Pela oitava rodada aí. Do campeonato brasileiro da Série B. E o Cruzeiro defenderá aí. Uma invencibilidade de 5 jogos. 5 jogos de vitórias. E 5 jogos sem levar gols. Marca aí. Alcançada de Rafael Cabral. Do Fábio. Que tinha uma marca aí de 5 gols. 5 jogos quer dizer. Sem levar gols. E isso foi em 2012. Aconteceu duas vezes. E em 2019. Se eu não estiver enganado. Unidos pelo Cruzeiro. É uma marca importante. Onde demonstra a força do Cruzeiro. Nessa temporada. E também o grande trabalho aí. Do técnico Paulo Pesolano. E para esta partida. Acredito que deve ter novidades. Igual Samuel mesmo falou. A volta aí de alguns jogadores. Que não disputaram o último jogo aí. Do Cruzeiro. Pela sétima rodada do campeonato brasileiro. Lembrando aí também. Que o jogador Stênio. Que estava na Europa. Atuando pelo time italiano. Está aí voltando para BH. O jogador. Que foi cria da base aí. Ele deve retornar à toca da Raposa 2. E deve aguardar ainda seu futuro aí. Com o time italiano. Que ainda não definiu seu futuro. Lembrando que quando na época o Cruzeiro emprestou. Fez empréstimo do jogador. Para o time italiano. O Cruzeiro recebeu cerca de 440 mil pelo empréstimo. Só que agora para assinar em definitivo. O clube italiano tem preferência. Até este mês. De pagar cerca de 2 milhões de euros. Hoje cercamente aí. Em reais aí. Está valendo 10 milhões aí. Cerca desses 10 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador. Depois deste mês. Terá de renegociar a situação. Se não negociar a situação deste mês aí. Terá que renegociar com o Cruzeiro novamente. Em caso de interesse do time italiano. Ainda no jogador. E para a gente finalizar aqui. Quero vir aqui agradecer a todos aí que chegaram até aqui. Já vai deixando seu like se chegou até aqui. Se ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Fortalece bastante aqui o canal. Unidos pelo Cruzeiro.